Alô, 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 alô Alô, alô, venha conosco Alô, venha conosco para o nosso planeta E aí, brother, como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? É, hoje vamos com a Fã 160 2016, mamãe Com a Fã 160 2016 aí, ó, tira a onda, pai Do meu amigo aí, Lucivan, aqui de Recife Vou apanhar um pouco Ele tá aqui na minha moto Ele tá aqui na minha moto, galera E eu peguei a moto aqui dele para dar uma andada Que é a Fã 160 2016 aqui Ele tá aqui, ó, traga, se der para vocês verem aí Ele personalizou ela aqui, eu botou uns acessórios Olha o painel dela Olha o painel dela 22 mil quilômetros rodado aqui Ela tem freio a disco só na frente Ela tá com uma roela no final do canto de escape, pessoal Por isso é esse barulho, assim, ó Mas tá aí, essa, essa zoadinha, assim, ó Deixa eu ver para onde ele foi Olha ele aí, com a minha moto Sim, pessoal, mais para frente eu tô pensando em colocar um ferrinho desse aqui, ó Para tiver alguém empinando pipa Aí não pega assim na pessoa, né É bem legal isso aqui Ele vai ficar aí, é? Passa aí, caminha? Olha aí, galera, com o canto de escape, como ficou Olha aí o canto de escape, hein? É, mano Quem não viu ainda eu instalar no canto de escape, pessoal Tá no meu canal aí o vídeo, né Eu instalar no canto de escape Da Protoc Como é o nome daquele negócio que tu tirou do fruto? Coletou Sim, ele tirou o coletor, pessoal Aí tá esse barulho também E botou a rua, ela no final do canto de escape Aí fica esse barulho, ó Bem legal E ela bem macia, bem confortável, pessoal As moneta já vem cromada aqui Bem legal A gente vai pegar um pouquinho só a pista aqui, vai dar uma esticada Ei, o cara com o tanque desse é bem grandão, pô Olha aí, olha aí, bota a gasolina Bem legal aí, não gostando aí da visão Sim, pessoal, as pessoas que As pessoas que falam aí do É, o ângulo da câmera, pessoal Porque meu capacete ele é aberto Vamos dar uma esticada Vamos dar uma esticada, galera E aí, o ângulo da câmera Ei Ei, o primeiro ponto demora da gasolina pra baixar, não demora não O primeiro é, é todas, pô, demora o primeiro Mas quando é baixa, o outro é mais fácil de abaixar Lá não tem uma pracinha na coaba ali, né, perto do campo Aquela pracinha, tu arrudei e desce, tá, não? Oi? Tu vai na frente, vai na frente Ei, não, mas tu quer ir arrudear pela coaba de cima, é? Não, fizeram quebra-bola muito alta, aí topa, pô Fizeram quebra-bola bem alta mesmo, tá ligado? Aí topa Olha o carro Tem um lá, Lucivan, que é o baçando, só empurrando a moto Só empurrando a moto, topa Eu descei da moto empurrada, nem o normal, pra tu ver Foi porque quando fizeram, pô, não sabe fazer não Aí fizeram o primeiro bem alto, aí não quer quebrar Então deixaram Aí vai arranhar o canto de escape Aí a gente desce Até onde ele ficou sentado, sai pra baixo um pouquinho, vai a roda, sai pelo menos É Ficou no neutro Aí, galera, o retrovisor como ele colocou, ó Tá tendo um jogo ali, vamos dar uma passadinha no jogo ali É que vocês já acharam aí, bonita a motoca Bonita a motoca, vai E sabe um dia num copo uma dessa, hein? Tá tendo um jogo aí, ó, em cima Dia 3 de dezembro eu vou estar Em Caruaru, no segundo encontro de inscrito aí, pessoal Ai, tá tendo um jogo aí, ó Ei, é o Cavalo Maléia aqui, vem ver, olha o Cavalo Maléia Eu entro aqui, vem Muito alto, pô, ele aí, olha Tá, é doido, ele é muito alto, pô Aí topa não, eu acho, topa não, pô Topa não Tá, é doido, tá, é doido Olha, já tá indo um joguinho ali, pessoal Aqui é uma descida bem grande, tem que ter cuidado Que a descida é grande, hein, galera Aqui é uma descida, a besteira Tá, é doido É cada descida da pega, hein Topa é a moto, hein, pessoal Uma safanha, 160, macia, boa pra viajar O cara viaja pra longe É top Muito top, pessoal Pra onde agora? Vai na frente, vai na frente, vai na frente, passa Mas dá pra andar um bocado ainda Dá pra andar Dá pra encatender Vai lá, vai na frente, vai na frente Aí, vai lá, vai lá Hã? Olha a pop ali, 110i O teu canto de escape tá top, pessoal Ela é bem alta E tem esse protetor aqui Se tiver alguma pipa Pra não pegar no pescoço da pessoa É bom pra comprar isso Precisa ter pra você ir viajar, né? Viaja muito E aí o painel, hein? A partida elétrica Só que já tem na minha pop 110i, né? Pra continuar se divertindo comigo Clique em um desses vídeos Agora se você não é inscrito no canal Clique na minha foto e se inscreva E ative o sininho pra não perder nenhum vídeo novo Até o próximo vídeo, brothers